Em especial os bibliotecários, que convocamos para a participação da audiência pública que haverá hoje na Câmara dos Vereadores. Mas em relação ao tema, ao assunto que está sendo discutido, sobre a questão da mediação, o professor Jonas Cavallo pode falar bem melhor, porque ele é o palestrante convidado, mas a importância do Conselho, neste momento, é sensibilizar os gestores para que nos ajude, nos contribua no sentido de criar o sistema de bibliotecas municipal para que, em atendimento à Lei 12.244, cumpra a questão da criação das bibliotecas nas escolas. E, retornando, reforçando a fala, sobre a questão do tema principal, o Jonas Cavallo, professor da Universidade do Cariri, pode relatar melhor. É, eu costumo falar, inclusive no começo do programa de hoje, o Paulo deve recordar bem, ele que nos acompanha desde cedo, que a gente procura ressaltar sempre que não há nada mais importante na vida do ser humano que o conhecimento. É uma espécie de arma que a gente, entre aspas, pode chamar assim, que ninguém tira de ninguém. Aquele conhecimento que você adquire através do estudo, da leitura, principalmente, ninguém tira de você. E é ele que lhe possibilita se capacitar e galgar melhores espaços na vida profissional e, consequentemente, uma condição mais vida digna, né? Com certeza. De vida. Professor Jonatas Carvalho, da Universidade Federal do Cariri, muito obrigado por sua presença aqui. Nós, além de agradecer também, perguntamos ao senhor da importância dessas discussões a respeito da criação do sistema municipal de bibliotecas, como fomentadores também do conhecimento. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui nesse debate. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, em relação ao tema do evento, essa, digamos assim, essa construção discursiva acerca da mediação da informação é um dos principais elementos hoje que caracteriza os campos da biblioteca e economia e da ciência da informação. Então, por isso que esse tema foi levantado. A ideia de pensar a mediação da informação é estar voltada para compreender não como uma biblioteca pode agir, mas como ela pode impactar com a ação. Então, nós temos discutido vários exemplos em nível global de como as bibliotecas têm impactado a sociedade. E, muitas vezes, nós temos exemplos como da Finlândia, da Dinamarca, da Noruega, e as pessoas, às vezes, comentam Ah, mas você está dando exemplos que estão fora da nossa realidade. E não, nós podemos dar exemplos próximos nossos, que, por exemplo, o Medellín, na Colômbia. Eles têm um modelo de desenvolvimento social excelente em que a biblioteca é contemplada como um dos principais elementos de desenvolvimento. E a ideia de mediação lá é muito presente, ou seja, não está focada apenas em ações da biblioteca, mas no impacto que essas ações causam. Então, as bibliotecas, normalmente, lá estão próximas das comunidades mais carentes, de modo que possam dar assistência. Então, esse tema de mediação da informação tem sido uma crescente efetiva na área de biblioteca com licença e informação. E a nossa ideia é trazer para a comunidade, tanto para a comunidade acadêmica, quanto para bibliotecários, e ainda para a sociedade de uma maneira geral, como as bibliotecas podem impactar. Bom, em relação à biblioteca escolar, nós passamos por um momento muito tenso, em termos de investimentos em educação, mas nós não podemos esquecer que a biblioteca é um ambiente de informação fundamental para o desenvolvimento humano. E quando nós falamos de biblioteca, nós estamos falando fundamentalmente de desenvolvimento humano. Então, nós temos audiência agora, dez horas na Câmara Municipal, para tratar dessas questões, e pensar a criação de um sistema municipal de bibliotecas escolares, de modo que nós tenhamos uma rede mais estruturada e que nós possamos ter ações mais efetivas para o ambiente educacional em atendimento a uma lei, que é a Lei 12.244 de 2010, que preconiza que toda escola tem que dispor de uma biblioteca e, consequentemente, dispor de um bibliotecário, que é o profissional gestor desse ambiente. O senhor foi muito feliz ao citar exemplos de Medellín na Colômbia. Acho que todo mundo acompanha a mídia internacional e sabe que cerca de dez, quinze anos atrás, a Colômbia era dominada pelas FARC, pelo narcotráfico. Medellín, Bogotá, eram cidades praticamente entregues em suas periferias à ação dos narcotraficantes. Exato. Mas houve uma transformação, hoje é considerado modelo. Modelo. Realmente. Mundial. Mundial. Então, por que não pegar um exemplo de um país que vivia arrasado pela ação de traficantes, onde não se preocupava em investir em educação e hoje conseguiu transformar, está aos poucos transformando a sua sociedade completamente. Nós temos verdadeiros forços culturais e de conhecimento, considerando, assim, as grandes diferenças, até geográficas também, do nosso estado, do nosso Piauí. É um estado de dimensões muito grandes. Temos aí um semiárido que convive historicamente com a questão da estiagem, com a pobreza, com a miséria, onde há, historicamente também, falando, um investimento um pouco mais incipiente em relação à educação. É algo que vem sendo transformado gradativamente, não se consegue uma mudança da noite para o dia nesse segmento. Mas, bons exemplos, eu acho que devem ser valorizados e devem ser adaptados à nossa condição, à nossa realidade, para uma ação transformadora da sociedade. Eu acredito que sua proposta gire em torno disso também. De como se levar, por exemplo, para comunidades distantes, uma pequena biblioteca, que possa favorecer o incentivo à leitura. Nós temos sido a favor da ideia da criação de redes de bibliotecas. Por que nós usamos o termo rede? Porque a rede, ela é cooperativa. Ela está conectada. Neste caso aqui, nós estamos falando mais especialmente agora da biblioteca escolar, mas isso não impede que se pense em outras redes, por exemplo, redes de bibliotecas comunitárias. Então, quando a gente fala rede, é no sentido de criar uma cooperação. Por isso que o tema mediação é tão importante, porque a mediação é que dá uma conotação concreta à ideia de rede. Então, como é que as bibliotecas podem cooperar entre si? Como é que elas podem cooperar em termos de acervo, em termos de tecnologia, em termos de serviços, em termos de produtos? Hoje, a biblioteca é um ambiente que pode criar muitos produtos. Produtos, por exemplo, como catálogos, guias, cartilhas, que possam orientar a população em temas do cotidiano social. Então, a ideia da rede reside precisamente em estabelecer um nicho de cooperação entre essas bibliotecas. Infelizmente, em nível de Brasil, nós ainda estamos um pouco distantes dessa realidade de rede, mas nós já temos subsídios, digamos, legais para que possamos lutar por essa concretização. Professor Fernando, presidente do Conselho, nós temos, acredito que somente um curso, só esse curso, de biblioteca, o da UESP. Então, falta mais investimento, um incentivo maior para a formação de profissionais nessa área. Com certeza. Inclusive, a proposta da presença do Conselho aqui é justamente mostrar a necessidade do cumprimento da lei. E por que universidades? Junto. Porque nós enxergamos dentro da universidade que eles nos auxiliarão no sentido de propor propostas, soluções aos governantes, aos gestores públicos, no sentido de observar, de criar saídas de formas legais para que cumpra a lei. É o caso do exemplo que o professor Dr. Jonas citou aqui, a questão do Medellín bem próximo aqui, sendo exemplo de uma forma que trouxe benefícios para a sociedade. Aí o Conselho se encontra nesse sentido de cobrar dos gestores isso, e agrega a universidade para as pessoas, as cabeças pensantes, as pessoas que criam, que dão soluções, porque o Conselho vem para a questão legal, a questão do cumprimento, e a universidade agrega dando soluções. Então é isso que a gente propõe. A questão do quantitativo aqui de bibliotecário, por exemplo, nós temos quase 450 bibliotecários aqui no Piauí, onde nós temos só 150 registrados. Então quer dizer, existe 300 fora do mercado devido à falta de oportunidade. E esse sistema, ele não só vem trazer campo de trabalho para o bibliotecário, mas ele vai dar oportunidade ao bibliotecário voltar ao seu mercado. E inclusive a proposta do nosso Conselho, que nós somos Ceará e Piauí, é tornar o Piauí independente, porque ele se tornando independente ele vai ficar mais forte. E isso vai trazer benefícios para a sociedade do Piauí, vai trazer benefícios para os profissionais. Então a nossa proposta é essa, é tornar o Piauí forte, para que consiga andar sozinho. Perfeitamente. Nós agradecemos a presença aqui do presidente Fernando Braga Ferreira do Conselho Regional de Biblioteconomia da Terceira Região Ceará-Piauí, bem como o professor Jônatas Carvalho da Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Muito obrigado à presença dos dois. Sucesso ainda para esse evento e para as ações que se projetem a serem realizadas em favor do desenvolvimento desse sistema de bibliotecas em nosso estado também.